Oi gente, eu sou a deputada estadual Fabiola Munsu, procuradora especial das mulheres da Assembleia Legislativa da Bahia. Sabe o que é o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e contra a Mulher? Exatamente, é uma indicação que fizemos ao governador do Estado para fortalecer o orçamento das políticas públicas para as mulheres, criando, ampliando as ações e serviços já existentes, campanhas e também fortalecendo programas como centros de referência, delegacias especializadas. O Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher permite o CNPJ próprio, uma conta bancária própria, receber não apenas orçamento público do Estado, mas também doações internacionais e nacionais que vão, não poderão ser contingenciadas. Nós entendemos que a criação pelo governador desse Fundo Estadual da Violência vai colaborar para enfrentamento ao machismo, combate à violência e também empoderar as mulheres no Estado da Bahia.